Buenas amigos e fãs do Gaiteiro do Paraná, meus queridos amigos, estamos aqui de novo para fazer um vídeo daquela série que é um sucesso, graças a Deus, e vocês gostam muito. Hoje faremos mais uma seleção de músicas de grandes acordeonistas do nosso pago, alguns que já nos deixaram, outros que não estão ainda presentes, mas desta feita eu quero falar de uma gaiteira, sem dúvida a maior das gaiteiras do gênero feminino, uma gaiteira que se destacou pelo seu modo particular de tocar, seu estilo próprio e por suas criações. E hoje eu estou aqui para fazer uma seleção de vaneiras da nossa saudosa rainha do acordeon, Janete, tá bom? Espero que vocês gostem, é do fundo do coração. Eu fiz muitas vaneiras, acabei me empolgando e fui lembrando de umas na hora e fui fazendo, então também desculpe algum errinho, alguma bola fora nossa, foi bem espontâneo gravado na hora para os amigos aí, tá bom? Fique então com a seleção de vaneiras da rainha do acordeon, Janete. Aquele abraço do gaiteiro do Paraná. Música Tchau, tchau 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 Vai encerrar o Raleirão da Serra, moçada Tchau 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 Tchau